Foi por conta de uma ligação no dia do aniversário que o seu Aliomar teve um prejuízo de 25 mil reais. Do outro lado da linha, um golpista com uma cesta de chocolates. O empregador chegou e ele falou, olha, eu vim trazer para o senhor a cesta de chocolates, só que você tem que pagar uma taxa. Eu peguei a máquina, vi lá o valor, 8,90, visitei minha senha, ele pegou e falou, olha, não funcionou. Tirou o cartão, eu fui até o banco, meu banco é muito próximo à minha casa. Eu fui lá e deixei o banco, entreguei os dois cartões à dirente e ela constatou um uso de 9.999 no cartão de débito e uma tentativa de utilização de 25 mil no crédito, sendo que 15 foi liberado. Uma ligação, uma mensagem com link duvidoso, são algumas das estratégias usadas por criminosos na internet. Uma pesquisa da Serasa apontou aumento no número de fraudes no Brasil. Agosto foi o mês com mais casos. No ranking nacional, o Espírito Santo apareceu em 14º lugar. Só no mês de agosto foram mais de 16 mil tentativas de fraude. Já entre janeiro e agosto desse ano, foram mais de 110 mil tentativas. Ainda segundo a pesquisa, a cada dois minutos, uma pessoa sofre uma tentativa de golpe aqui no estado. Esse especialista em segurança de informações explicou que os golpistas estão cada vez mais atentos. Nós cada vez mais migramos para o ambiente digital. Tudo que a gente faz é digital, desde olhar o horário do ônibus até fazer uma compra online. Então, cada vez mais os golpistas têm se atentado para isso e têm voltado o seu modus operandi ali, a sua área de atuação, para o digital. Então, têm se especializado em golpes digitais. Então, a gente vê todo dia um golpe novo, todo dia uma informação nova de golpe. As fraudes mais comuns envolvem links falsos. Por isso, alguns cuidados são fundamentais. Garantir que documentos, celular e cartões estejam seguros. Desconfiar de ofertas de produtos ou serviços com preço abaixo do mercado. Ter cuidado com links e arquivos compartilhados pelas redes sociais. Cadastrar dados e chaves PIX apenas nos canais oficiais das agências bancárias. E não fornecer senhas e códigos de acesso fora do site oficial do banco. Além disso, a Polícia Civil orienta o registro do boletim de ocorrência caso seja vítima de um golpe. O golpe mais comum, com certeza, é o famoso golpe de phishing. O que acontece no phishing? O phishing é um golpe onde você recebe um link, onde você recebe ali por uma mensagem de texto, pelo WhatsApp ou pelo e-mail e você acaba clicando nesse link. Quando você clica nesse link, você é direcionado para um ambiente no qual você está ali, num ambiente simulado. Então, o que acontece ali? A pessoa vai tentar simular uma compra e vai tentar fazer com que você compre, com que você faça um pagamento, dê uma vantagem financeira, onde você não vai ter o serviço em troca. Então, você não vai conseguir comprar um produto, você não vai conseguir comprar uma passagem, você não vai conseguir comprar nada. Obrigado.